Vem com a Liz Vem cá, sobe no colinho, vem cá, te dou meu carinho Mariano, vem cá, ô Mariano, vem cá Não seja tão vagabundo, consuma-se nesse mundo Mariano, vem cá, ô Mariano, vem cá Vem cá, sobe no colinho, vem cá, te dou meu carinho Mariano, vem cá, ô Mariano, vem cá Não seja tão vagabundo, consuma-se nesse mundo Mariano, vem cá Você tá virada igual o outro Assim eu vou te abandonar Chama no solinho, e o nome dela é Liz Pra tocar no seu faredão E ele é pior que você Que some com a cachorra do lado Me deixa bolada Eu só queria um sinal de vida Tô ficando preocupada Ô Mariano, vem cá Vem cá, só vem no colinho Vem cá, te dou meu carinho Mariano, vem cá Ô Mariano, vem cá Não seja tão vagabundo Não suma-se desse mundo Mariano, vem cá Ô Mariano, vem cá Vem cá, só vem no colinho Vem cá, te dou meu carinho Mariano, vem cá Ô Mariano, vem cá Não seja tão vagabundo Não suma-se desse mundo Mariano, vem cá Ô Mariano, vem cá Sobe no palinho, ô Mariano, vem cá Não seja tão vagabundo, consuma-se nesse mundo Mariano, vem cá, ô Mariano, vem cá Gata e dê o meu carinho, Mariano, vem cá, ô Mariano, vem cá Não seja tão vagabundo, consuma-se nesse mundo Mariano, vem cá Você tá vira-lata igual o outro, assim eu vou te abandonar Você tá vira-lata igual o outro, assim eu vou te abandonar